Bom, eu trouxe aqui pra vocês uma dúvida de uma aluna que ela me perguntou Nanda, eu fico confusa porque às vezes as pessoas falam I-O no sentido de que tudo bem, pode ir em frente, tá tudo certo, de permissão e o I-O de recusar, né, de que não, deixa quieto e eu fico confusa quando que usa um, quando que usa outro então eu vou colocar aqui pra vocês, o que a gente tá falando é sobre esse I-O I-O, então por exemplo, ah,使っても大丈夫? これ, coloca umこれ aqui na frente これ, isso,使っても,使っても大丈夫? então por exemplo, tudo bem se eu usar isso aqui? tudo bem se eu usar isso aqui? então,これ,使っても大丈夫? então antes da gente continuar, deixa eu colocar o furiganá, as leituras do kanji pessoal, vai memorizando, né, pelo menos assim, identificando esses kanjis isso que são muito importantes, é muito importante fazer isso enquanto a gente vai estudando então,これ,使っても大丈夫? ou seja, tudo bem se eu usar isto? isto? tudo bem se eu usar? e aí a pessoa, ah, I-O, I-O vou colocar mais um, I-O, dozo, né I-O, I-O, dozo então nesse sentido aqui, a pessoa tá falando, ah, I-O, I-O, tudo bem, tudo bem, né dozo, né, vai em frente e aí, então, nesse caso, é um positivo, né vou colocar aqui um Maru, de Pim Pom Pim Pom, que tá tudo certo I-O e aqui uma outra situação, né é Arai-ma-shou-ka, né Arai-ma-shou-ka vou já falar o que eu tô pensando aqui Arai-ma-shou-ka né, tô pensando na minha sogra quando eu vou lá na casa dela e tem aquela pilha de louça depois que a família inteira comeu eu vou lá na cozinha e falo, né Arai-ma-shou-ka né, posso, tipo, no sentido de posso lavar, né não tem problema se eu lavar a louça, né me oferecendo, sou uma boa pessoa Arai-ma-shou-ka aí, ela fala o que pra mim? I-O, I-O I-O, I-O I-O, I-O I-O, I-O I-O, I-O I-O, I-O, I-O I-O, I-O, I-O vou colocar aqui um dos exemplos mas o que é o principal? nesse caso aqui ela tá dizendo que não não, 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 não tipo assim I-O, I-O o principal é você ver o contexto né, de que forma que a pessoa tá falando e o que que de repente vem depois ele pra ajudar então, de novo koretsukatemodai-jou-ba isto se eu usar, tudo bem tudo bem se eu usar I-O, I-O, I-O dozo né, I-O, I-O ó como é que eu falo I-O, I-O, I-O dozo né, então eu já estou confirmando agora Arai-ma-shou-ka me oferecendo pra poder lavar a louça e minha sobra, ela não gosta ela quer lavar do jeito dela então ela fala I-O, I-O I-A-RU-KARA I-O ó, a mão, ó I-O, I-O né, então assim a linguagem corporal é muito importante o tom da voz I-O, I-O I-A-RU-KARA esse I-A-RU-KARA eu faço porque eu faço não, não, não tipo assim não, não, não eu faço, eu faço então o I-O quando ele é positivo e quando ele é de não você tem que prestar atenção no tom da voz de repente no gesto que ela está fazendo ou no que ela está falando depois assim dozo ou então I-O I-A-RU-KARA ok então fiquem atentos aí não só ouvindo a língua japonesa mas também como que a pessoa está reagindo qual o tom de voz que isso ajuda muito a gente entender pescar o que que está acontecendo e de repente não passar vergonha, né a pessoa está falando I-O, I-O e você está achando que sim e a pessoa acabou de falar que não então é isso nirongadores gamba te kudasai mata né bye bye